Senhor presidente, de imediato, quero dizer também que irei acompanhar o veto do senhor prefeito. O vereador Périco se antecipou no pedido da palavra, mas de imediato não tem como ter mais experiência que o senhor que esteve à frente da passa, vereador Paulo Périco. Mas só quero deixar aqui a mensagem, que quando a gente faz um projeto ele é bem intencionado, como eu fiz na área do Fiesport, e como houve o estudo e pessoas que se dedicaram e propriamente o conselho, não tem porquê não acatar o veto e de uma outra forma, criando um teatro estudantil, podendo interferir e poder ajudar o setor da cultura de outra forma. E deixar meu recado ao senhor prefeito e ao próximo prefeito, que a gente consiga incentivar e poder colocar mais recursos na área da cultura, na área do esporte também. Mas para resumir então, irei acompanhar o veto e assim segue. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, gente. Obrigado.